Só se for durão, só se for durão Da tcheca na coxa, na boca e no peito E no popozão Só se for durão, só se for durão Da tcheca na coxa, na boca e no peito E no popozão Me leve pro motel, se você tá preparado Eu acabo com seu foligo e te deixo arriado Me leve pro motel, se você tá preparado Eu acabo com seu foligo e te deixo arriado Com a gente não tem caô, com a gente não tem massagem As mina do cubão, elas querem sacanagem Com a gente não tem caô, com a gente não tem massagem As mina do cubão, elas querem sacanagem Só se for durão, só se for durão Da tcheca na coxa, na boca e no peito E no popozão Só se for durão, só se for durão Da tcheca na coxa, na boca e no peito E no popozão As mina do cubão, elas querem sacanagem As mina do cubão, elas querem sacanagem As mina do cubão, elas querem sacanagem Só se for durão, só se for durão Da tcheca na coxa, na boca e no peito E no popozão Só se for durão, só se for durão Da tcheca na coxa, na boca e no peito E no popozão As mina do cubão, elas querem sacanagem As mina do cubão, elas querem sacanagem Só se for durão, só se for durão Da tcheca na coxa, na boca e no peito E no popozão Só se for durão, só se for durão Da tcheca na coxa, na boca e no peito E no popozão E leve pro motel, se você tá preparado Eu acabo com seu folhigo e te deixo aliado Com a gente não tem caô Com a gente não tem massagem As mina do cubão, elas querem sacanagem